Olá, crianças! Tudo bom? Eu sou a professora Gabi e estou aqui juntamente com a intérprete Débora Fernandes para a nossa aula de língua portuguesa. O tema de hoje será montar um mural com dicas culturais. Sejam todos bem-vindos e vamos à aula! Iniciaremos mais uma sequência didática que tem como objetivo desenvolver a capacidade de identificar e manter com autonomia a estrutura composicional, o estilo e a situação comunicativa, tanto na leitura como na produção escrita. As atividades terão como foco o trabalho com o gênero resenha crítica do campo de atuação da vida pública. E você lembra o que é uma resenha crítica? Na aula passada nós falamos sobre esse gênero, mas vamos recordar. Olha só! A resenha crítica é um gênero textual em que o autor, além de apresentar o material a ser analisado, assume um posicionamento e argumenta sobre essa posição, tentando convencer o leitor sobre a pertinência da análise. Vejam este exemplo. Dica de leitora, vamos ver! Filme Aladdin. O filme Aladdin de 2019 é uma nova versão baseada no conto árabe Aladdin e a Lâmpada Maravilhosa. O filme conta a história de um jovem ladrão de bom coração que encontra uma princesa linda no meio da rua, disfarçada de pessoa normal. É um musical de fantasia e romance, com alguns personagens apaixonantes e outros completamente assustadores, como Jafar. Eu adorei o Will Smith como gênio da Lâmpada. Os efeitos especiais são demais! A película é muito divertida e tem até um pouco de suspense. Se você procura um filme clássico, mas moderno ao mesmo tempo, a acabou de encontrar. E aí, você já assistiu o filme Aladdin? Conhece a história? Vamos refletir. Qual é o assunto desse texto? A autora da resenha gostou do filme? Você já assistiu a esse filme? Se sim, concorda com a opinião da autora? Vamos ver agora esse mapa conceitual sobre os gêneros textuais argumentativos e vamos localizar aí a resenha crítica. Olha só! Gêneros textuais argumentativos, texto que tem como objetivo convencer o interlocutor a respeito de um assunto segundo um ponto de vista determinado. Temos aí crônica, artigo de opinião, carta de reclamação e a resenha crítica. E nessa proposta, nós iremos produzir resenhas críticas para colocar no mural. Vamos entender sobre o mural? O quadro de avisos da escola, também chamado de mural, congrega a composição de um acervo que abre possibilidades de leituras. O lugar que o mural ocupa no ambiente escolar, atribui uma posição de destaque, funcionando como uma vitrine para a exposição de determinados assuntos. As matérias veiculadas no mural revelam conceitos e práticas considerados importantes pela escola. E para realizar uma resenha crítica, é necessário, olha só, escolher o assunto, pense onde será publicada a resenha, quem irá ler, o que será pesquisado para escrever a resenha, lembre da estrutura da resenha, e que elementos podem ser adicionados à resenha, para chamar mais atenção no mural de dicas culturais. Então, primeiro, nós vamos escolher o tema para o mural, depois, olha só, o que irá escrever? Agora, eu trouxe dois exemplos de resenha sobre o mesmo assunto, mas com opiniões diferentes. Confere aí! Estojo para sem lápis, uma furada. Você gosta de andar na moda e usar coisas que todos estão usando? Então, pode comprar o estojo queridinho do momento, sem medo. Estou falando do estojo feito de nylon, que possui dois compartimentos separados. Um com elásticos fixos, para até 24 lápis, canetas ou canetinha, e outro para guardar demais objetos, como tesoura, cola, marca-textos. O estojo tem dimensão aproximada de 15 cm por 21 cm por 6 cm. Não tem ideia de quanto é isso? Eu te garanto, é grande. Maior que a maioria dos livros que a gente costuma ler. Por isso, se você gosta de praticidade, não gosta de carregar peso e prefere carregar apenas os objetos que você usa, Então, melhor optar pelo bom e velho estojo de zíper pequeno. Eu não gostei do modelo retangular, que comporta até sem lápis, porque minha mochila é pequena. Tem dias que preciso carregar o estojo na mão. Mariana Costa, 10 anos, São Paulo. Agora vamos ver o outro texto, com outra opinião. Finalmente, resolvi meus problemas. Quero indicar aos meus leitores um estojo ótimo, que comprei no ano passado. Além de caber até sem canetas, ainda dá para colocar tesoura, cola, notas adesivas e muito mais. Mas o que gostei mesmo foi que parei de perder meus lápis, Pois, como eles ficam todos presos em elásticos, Quando falta um, consigo perceber algo. Consigo perceber logo. Luiz Eduardo, 11 anos, São José do Rio Preto. Vamos refletir sobre as duas resenhas. Apesar de escrever sobre o mesmo objeto, a opinião dos dois estudantes é a mesma? Com resenha, estar mais completo. E por quê? Acho que a primeira, né? Tem até detalhes sobre o estojo. Vamos seguir. Chegou o momento da nossa ação reflexiva. Agora que você sabe um pouco mais sobre esse conteúdo, É hora de pensar e responder. Qual é a importância do título na resenha crítica? Que elementos podem ser usados para deixar sua resenha mais atrativa? Porque é necessário revisar, reler o próprio texto antes de uma publicação. Acesse ao portal Conexão Escola. E lá você vai encontrar a atividade proposta para essa aula. Atividade 4. Montar um oral com dicas culturais. É isso aí. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.